E aí Saudações a você meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse momento de bênção do senhor em nossas vidas. Coragem, não tenham medo, sou eu, isso é o que diz Jesus para os seus discípulos no momento de tribulação e medo. Vamos rezar isso neste dia de hoje invocando a Trindade Santíssima sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso senhor, dos nossos inimigos. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez que a graça de nosso senhor Jesus Cristo, o amor do pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ouvir o evangelho de Marcos, capítulo seis, versículos de quarenta e cinco a cinquenta e dois. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo narrado por São Marcos. Glória a vós, senhor. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o contexto simbólico desta narrativa evangélica serve para a nossa vida como um horizonte muito importante que pode dar no sucesso ou no fracasso de cada um de nós. Vencer o medo para enfrentar as dificuldades. Quais são os medos da minha vida? Quais são as coisas que me impedem de ir para a frente? De continuar o meu caminho com toda a força e confiança em mim mesmo e na ação de Deus na minha vida? O evangelho nos mostra que Jesus, logo após a partilha dos pães para aqueles cinco mil homens, ele despede aquela multidão e vai rezar, mas antes fala para os seus discípulos irem para Bethsaida, atravessando o mar. Ele praticamente os obriga, como nos disse o evangelho, porque ele queria ficar a sós com Deus. Jesus queria rezar, queria orar ao Senhor. Por isso despediu a multidão e foi para a montanha, para o monte. E os discípulos foram sós para a travessia. Jesus ficou depois na margem e viu que eles estavam com medo porque havia ventania, ondas batiam contra a barca, o vento era forte, eles já estavam cansados de remar, não tinham forças mais para enfrentar aquela turbulência que ocorrera. Meu irmão e minha irmã, foi nesse momento que o Senhor se mostrou a eles de uma forma sobrenatural. Jesus começa a caminhar sobre as águas, sobre as ondas, sobre o mar bravil, mostrando a eles que ele tinha poder sobrenatural, sobre o natural, sobre aquelas coisas. Jesus estava acima da tempestade, Jesus era mais forte que o vento, Jesus era o senhor de tudo. Mas os discípulos, ao invés de demonstrarem fé e coragem, começam a gritar, meu irmão e minha irmã, não entendem. Marcos, esse evangelista, registra muito esses momentos de dificuldade porque o coração estava endurecido, por causa do medo. A dificuldade que os discípulos tinham de aceitar essa divindade do Senhor, essas manifestações grandiosas do Senhor, para entenderem a missão deles também, como continuadores da missão do próprio Jesus. Eles iriam enfrentar muitos ventos, muitas tempestades, mas deveriam confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Assim como nós, meu irmão e minha irmã, se nós queremos enfrentar os ventos e tempestades que essa vida provoca em nós, que o mar dessa vida provoca em nós, em nossa vida, nós devemos confiar-nos ao Senhor. O medo, ele pode ser uma sinalização. É importante ter medo para que nós possamos ter cuidado, zelo. Eu não posso dizer que vou pular em uma fossa, em um buraco, simplesmente porque sou corajoso. Eu devo ter prudência. O medo me leva a isso. Mas no momento em que o medo começa a provocar desespero, travando a minha vida e me impedindo de andar à frente, de ir e de enfrentar as minhas dificuldades ou as dificuldades que impuseram na minha vida, então o medo começa a ser um instrumento do maligno no meu caminho. Eu não posso, eu não posso, você não pode, meu irmão e minha irmã, permitir que o medo emperre a sua vida. Você não pode permitir que o medo tome conta, tome conta de você ao ponto de atrapalhar você de ser feliz, de continuar seus projetos, de continuar vivendo uma vida conforme Deus deseja e Deus deseja a sua felicidade. Êxito. Portanto, o evangelista aqui quer dirigir essa palavra de conforto e confiança em Deus, mesmo que eles estejam desesperados. Aliás, meu irmão e minha irmã, nós precisamos lembrar o seguinte, existe dentro de cada um de nós uma força fantástica, gigantesca, grandiosíssima e essa força, ela é capaz de dirigir a nossa saúde mental, física, a qualidade do trabalho que nós realizamos. Também o bom direcionamento nos relacionamentos que nós temos com as pessoas. Você tem tudo que você precisa. O Senhor te deu condições para isso e te deu vontade para isso. Você pode ser um vencedor, uma vencedora. Santo Agostinho já dizia que nós não podemos e nem devemos procurar Deus fora de nós. Deus está dentro de nós, sua verdade é interior ao nosso coração. Se nós travamos o nosso coração, se nós impedimos o Senhor de agir dentro de nós, no nosso interior, onde está a verdade de Deus, na nossa consciência e no nosso modo de enxergar, sentir e viver, nós impediremos que Deus faça que atinjamos o melhor de nós. Não permita isso. Eles enfrentavam ventos contrários. Por isso é importante que você se pergunte quais são os ventos contrários que você tem enfrentado na sua vida. Quais são os ventos contrários que você tem vivenciado, que tem batido contra você? Que correnteza forte é essa que te impede de continuar remando e até nadando, se for o caso? O que é que está emperrando você? De dar o melhor de si, de lutar pela vida, de lutar pela sua felicidade, da sua família, das pessoas que você ama? O que é que está emperrando você de ser uma pessoa completa? O ser humano, ele contribui muito nessa sua condição de medo, de coragem, para aquilo que ele vai ser na vida. E você precisa saber que depende de você com Deus, confiando em Deus, o futuro, o melhor futuro, o sucesso, a prosperidade, as metas que você quer, deseja, entende atingir. E o importante, meu irmão, minha irmã, é não ter medo de nada, medo de ninguém, prudência, mas não medo de ninguém nem de nada. Jesus está dizendo pra você, assim como disse pra Pedro e os discípulos, coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Se você ficar pensando no medo, nada grandioso vai acontecer na sua vida. Se você ficar deixando o medo tomar conta de você, além do necessário para que a prudência, o zelo, a cautela, sejam os pontos de referência da sua vida, você vai fracassar. E não é isso que Deus quer. não é isso que o Senhor quer pra minha vida, pra sua vida. Quando você quiser realmente fazer esse caminho de confiança, quando você proclamar na sua vida que o Senhor está do seu lado, quando você receber esse conforto do Senhor lá dentro do seu coração, vai ser mais fácil fazer mudanças, vai ser mais mais fácil mudar de rumo o caminho, vai ser mais fácil encontrar grandeza, horizontes frutuosos. As suas experiências de vida serão novas e bem sucedidas. O medo emperra. Cautela e prudência com coragem e a certeza de que Deus não te abandona, te levarão ao melhor de você. Obstáculos, meu irmão, minha irmã, sempre vão surgir. Sempre terão, viu? Nunca duvide disso e nem se desespere como os discípulos fizeram quando eles acontecerem, quando eles surgirem. Ventos contrários sempre baterão contra a sua barca, contra você. Tempestades sempre ocorrerão, mas não coloque as, não coloque esses medos como sentido para a sua vida, como motivo maior para a sua vida. Supere os desafios e esteja pronto para superar, pronta para superar outros novos que vierem. Permita que Deus trabalhe o seu coração, sua vida. Permita que você possa crescer com as experiências que você vivenciou, mesmo que elas sejam traumáticas, difíceis, mesmo que elas tenham sido cansativas, mesmo que você tenha chegado ao ponto do desespero em alguns momentos, porque assim como os discípulos estavam com o coração tão endurecido que não conseguiam enxergar o Senhor como o Senhor e pensaram que era fantasma que estavam vendo. E mesmo quando Jesus falou coragem, não tenha medo, sou eu aqui com vocês, eles estavam tão desesperados que não acreditaram. Não acreditaram no Senhor, na sua palavra. É isso que o medo faz com a vida da gente. Por isso coragem. Você acha que é possível enfrentar sozinho nunca, mas se você tiver confiança no Senhor, frustração, desamparo, raiva, choro, mostram simplesmente que você é alguém que hoje consegue vencer tudo isso porque você tem coragem. É preciso saber enfrentar as situações com grandeza de coração. Por piores que possam ser as experiências que nós tenhamos passado, elas ocorreram e não podem ocorrer novamente. E se acaso ocorrerem, que você tenha tanta força quanto teve e está tendo, para enfrentar. Não permita que o medo tome conta do seu coração. A maturidade de uma pessoa é medida também por aí. Como é que ela reage aos problemas da vida? O comportamento maduro de uma pessoa é medido se ela conseguiu crescer com as experiências ruins, com as dores, com as angústias, os fracassos, os sofrimentos que viveu. A pessoa madura tem coragem, aprende, não se limita, enfrenta suas dores, carências, seus problemas, confiando-se ao Senhor, esperando nele. Por isso fale com Deus. Na bênção que você vai receber aqui, permita que o Senhor te ouça na sua súplica, vença. Atravesse esse mar, atravesse essas ondas, ande sobre as águas e lembre-se que o seu anjo da guarda vai sempre estar com você. Irmão, minha irmã, eu desejo que cada um de nós, que você que me escuta agora, use todo o seu potencial. Eu desejo muito que você use todo o seu potencial para conseguir usufruir das bênçãos de Deus na sua vida, para conseguir trazer para o seu coração todas as graças que o Senhor tem para derramar sobre você. Mostre seu talento, acredite que vai dar certo, confie no Senhor, escute a sua voz, permita-se, permita-se ser agraciado, agraciada por Ele. Vença os medos desnecessários na sua vida, sempre com prudência, cautela e maturidade e você será muito feliz, muito abençoado, muito abençoada. E é isso que desejo para você e para todos os que você ama. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carme e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos apresentar agora a nossa água ao Senhor para ser abençoada. Estenda a mão sobre ela. Se você não tem a água, não tem problema não. Reforce a nossa prece, coloque a mão no coração ou fique de mãos postas. Esteja em comunhão e reforce a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei pelo Espírito Santo e vossa misericórdia que nós vivamos sempre a força da vossa graça pelo uso ou aspersão desta água. Por isso, Senhor, todo poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e contra toda insídia maligna. purificai, nós vos pedimos, Senhor, esta água que agora está sendo apresentada diante de vós por este fiel, por esta fiel. Tornai-a repleta de energias curativas e benéficas, transformando-a, ó divino Senhor, em remédio para o corpo e para a alma, fazendo que ela nutra, abençoe, purifique e proteja todos aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde ela tocar, que também sirva para afastar o maligno para longe de nossa presença e seja uma fonte de muitas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos a nossa água abençoada nesse momento. E faça a sua prece com muito amor. Enquanto você reza, eu rezo com você Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós, para que vos Louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos Amém E diga comigo, obrigado Senhor Obrigado Senhor Receba essa bênção com o conforto e a Graça do Espírito Santo que nos Encoraja nessa vida O Senhor esteja convosco, ele está no Meio de nós, por intercessão da Bem-aventurada Virgem, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você a Benção, alegria, força, coragem, o Conforto do Espírito de Deus e a sua Benção, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Coragem, sou eu, não tenhais medo Muito obrigado, muito obrigado Amém